7 – O dinheiro dos seus compradores Dinheiro não falta. Antes de pedir a seus clientes que gastem seu dinheiro com você, há algo que você precisa saber sobre isso. Milhões de pessoas têm a falsa impressão de que há algum tipo de escassez de dinheiro. A verdade é que não falta dinheiro. Além do mais, é abundante. Você sabia que há tanto dinheiro no mundo que, se fosse reunido em um só lugar, poderíamos todos chegar perto de um bilhão de dólares se quiséssemos pegá-lo com uma rede simples? Um bilhão de dólares? Você tem sua fatia? Do contrário, é porque você pensa em termos de trabalho árduo e limites, e não em termos de abundância. Olhe para o Oceano Pacífico e veja a quantidade de energia que se acumula lá. O mar nunca para. Vá para a costa e pegue quantos baldes de água quiser. Acha que depois de fazer isso o mar ainda terá água suficiente? Claro que sim! Veja quanto dinheiro está no mercado. Todos os dias, as pessoas compram casas, carros, contas de telefone, roupas, comida. Há um suprimento inesgotável de dinheiro e, quando ele está para acabar, mais notas são impressas. Isso é inflação! Livre-se da ideia de que não há dinheiro suficiente no mundo, porque há. Se você começar a procurar prosperidade e abundância, vai perceber que realmente eles existem e estão ao seu redor. Alerta! Se outras pessoas tiverem problemas para receber seu dinheiro, você também terá problemas para conseguir o de outra pessoa. Muitos dos melhores vendedores são as pessoas mais generosas que já conheci. Não têm medo de gastar, não porque tenham muito dinheiro, mas porque sabem que pode ser usado, não possuído. E, porque eles sabem disso, eles não têm nenhum problema em obtê-lo. Seu comprador e seu dinheiro seu comprador fica estranho quando está prestes a tomar uma decisão e gastar seu dinheiro. É como se, de alguma forma, ele se identificasse com ele e o fizesse se sentir diferente dos demais. Quando chega a hora de você se separar, o comprador age de maneira estranha e começa a dar desculpas. Ele pode até contar histórias muito estranhas e distorcer a realidade. Um profissional de vendas bem treinado sabe dar continuidade à negociação e responder a qualquer tipo de objeção, também sabe ser persistente sem que o comprador se sinta pressionado. Esta atitude é muito simpática quando se considera que, na realidade, o comprador não lhe dará fisicamente o seu dinheiro, apenas o transferirá de uma conta bancária para outra. Na maioria dos casos, eles nunca pagam dinheiro real. Em vez disso, eles dizem que não podem pagar. Claro que não podem, é para isso que existem os bancos. Tantas pessoas passaram por mim na minha frente que me dizem que o preço de algo é muito alto, sem deixar bem claro que tem dinheiro para comprá-lo. Em vez disso, quando chega alguém com dinheiro suficiente, eles dizem sim imediatamente e nunca mencionam o preço. Muitos dos compradores que tive mais dificuldade para convencer, mais tarde, agradecem-lhes por insistir no valor de sua compra e ajudá-los a tomar a decisão certa. Ame os seus produtos, os seus serviços, os seus clientes, adore-se e aprenderá a saber vender. A segunda compra é mais fácil do que a primeira descobrir o fenômeno da segunda compra por acaso, uma semana em que tive uma boa maré e consegui vender o que quer que passasse pelas minhas mãos. Foi uma daquelas raras ocasiões em que tudo parece ir embora sem ter que dedicar muito tempo. Todos os meus clientes em potencial compraram o que eu lhes ofereci, era como se eu tivesse passado por algum tipo de portal mágico no universo que me permitia fechar todos os meus negócios sem esforço. Naquela época, passei horas e horas convencendo uma equipe de executivos da necessidade de comprar um dos meus produtos, apesar de ter esgotado o orçamento. Finalmente, consegui convencê-los a fazer a compra. Assim que aceitaram, resolvi tentar a sorte e ofereci aos executivos um pacote ainda mais caro, pois realmente acreditava que era um investimento melhor. Eu sabia que eles já estavam fora do orçamento, mas decidi arriscar, então, sugerei que, se eles fossem pagar mais do que pensavam inicialmente, por que não jogaram a casa fora e se atreveram a fazer algo ainda melhor? Eles se entreolharam com espanto e um deles me disse que era exatamente isso que eles estavam prestes a me perguntar. Naquele momento me deparei com um dos maiores segredos das vendas, a segunda compra é mais fácil que a primeira. Motivado por essa descoberta, comecei a refletir sobre os momentos em que fazia compras em busca de um determinado produto e quanto tempo levava para decidir por comprá-lo. Quando finalmente me decido, não apenas compro, mas acabo levando mais oito coisas que deixei pelo caminho. Este fenômeno é comum a todos os compradores. Uma vez aberta a carteira, o comprador está disposto a gastar mais dinheiro. Parece-me que isso ocorre porque o comprador faz uso das compras a seguir como justificativa para a primeira. Por que alguém recomendaria você ao dentista? Para te ajudar no dentista? Talvez, mas na maioria das vezes eles fazem isso como uma medida para ter certeza de que sua própria decisão de ir com ele é a certa. Na vida, todos queremos saber se estamos fazendo a coisa certa e que a segunda compra é uma forma de ter certeza de que a primeira foi a decisão certa. Tente encontrar uma mulher que anda por um shopping com apenas uma sacola de compras na mão. Certamente você não será capaz de fazer isso. Caso encerrado, um bom exemplo desse fenômeno é a pessoa que entra em uma agência de viagens para comprar um cruzeiro de férias. Ele ou ela pode passar quatro horas com um agente de viagens, olhando broxuras de diferentes destinos para decidir qual pacote é melhor para eles. Devo ir para a Europa, Alasca ou Caribe? Devo comprar o pacote de cinco dias ou o pacote de duas semanas? Qual é a melhor linha de cruzeiro e quem tem os melhores navios? Depois que o cliente se decide e escolhe um pacote e um destino, o tempo está certo para o agente de viagens lhe oferecer mais. Você pode fazer um upgrade de quarto e optar pela suíte com vista para o mar, você pode adquirir o pacote com um tour pela ilha, seguro de viagem, melhores assentos de avião, etc. Uma vez que o comprador abriu seu portfólio, ele ficará ansioso para sentir que tomou a decisão certa e será mais fácil para ele comprar ainda mais coisas para ter certeza de que o fez. Há algum tempo, eu estava levantando dinheiro para uma igreja e tive dificuldade em convencer outra pessoa a fazer o mesmo. Quando finalmente o convenci, parabenizei-o do fundo do meu coração e, enquanto observava escrever em seu talão de cheques, disse algo como Você sabe que vai doar mais depois. Seu coração está no lugar certo. Você é um homem generoso. Por que você não doa tudo de uma vez? O homem se virou para olhar para mim e disse, tem razão. Em seguida, rasgou o primeiro cheque e começou a escrever outro no valor 20 vezes maior do que o primeiro. Se você já se deparou com alguém em um restaurante que reclama do preço de um pedaço de carne e ainda pede uma garrafa de vinho que custa mais que o resto da refeição, você sabe o que quero dizer. E quem reclama do preço do cinema e gasta o dobro em pipoca e refrigerante? Você já ouviu alguém reclamar do pagamento mensal do carro? É o mesmo cara que depois coloca rodas novas nele, manda pintar e ganha um aparelho de som que faz ruídos os postes da rua. Claro, ele fez tudo isso graças ao seu cartão de crédito, que cobra uma comissão de 18% e que, somado às rodas, pintura e som, acaba gastando mais em acessórios do que no carro. Bravo para a segunda compra, aprenda a usá-lo a seu favor e sua vida mudará. Quanto mais gastam, melhor se sentem. Independentemente do que digam, seu cliente quer gastar mais, não menos. Acredite ou não, as pessoas adoram gastar seu dinheiro e quanto mais gostam de fazer isso, mais confiantes se sentirão em suas decisões. Mostre-me uma pessoa que compra uma casa, um carro, móveis novos, roupas, férias, qualquer coisa, e está dentro do orçamento. Essa pessoa não existe. Os compradores gostam de voltar para casa com muitas coisas, não apenas uma. Eles querem mostrar aos seus amigos e vizinhos todo o dinheiro que gastaram e como as coisas são caras adquirido. As pessoas gostam de se exibir. Se você não gostasse, não haveria carros esportivos ou roupas de grife. Qualquer um pode comprar uma bolsa de couro que vai durar o dobro de uma bolsa de marca, mas as pessoas sabem que a segunda custa 10 vezes mais pelo logotipo simples. Esta é uma sociedade de consumo e nela os compradores são vencedores. Quer seja bom ou ruim, a verdade é que gostamos de comprar, assim, a segunda compra reforça o fato de que a primeira foi correta. Assim, conseguir a segunda compra é mais fácil do que a primeira. As pessoas podem dizer para você não ser ambicioso, não complicar as coisas e apenas fechar o primeiro negócio. Coisas tolas Esse tipo de pensamento é bom para vendedores medíocres, não você. Conseguir a segunda compra é para aqueles que estão prontos para chegar ao próximo nível com metade do esforço. Você passará 90% do seu tempo comendo o prato principal e 10% a sobremesa. Faça a primeira venda e concentre-se na segunda, a sobremesa. Esta é uma técnica monstruosa que funciona como um ato de magia. Esqueça o medo de perder a venda e pergunte ao cliente. Lembre-se de que dinheiro é um problema mental, não de escassez. Capítulo 7 pergunta se outras pessoas tiverem dificuldade em conseguir seu dinheiro, o que acontecerá com você quando tentar conseguir o deles? Escreva três das coisas mais estranhas que você fez quando teve que se desfazer de alguma quantia de dinheiro. Qual é a venda mais fácil de conseguir e por quê? Por que as pessoas se sentem melhor gastando mais? Por que o dinheiro é um problema mental e não uma escassez?